Os respiradores estavam danificados no almoxerifado da secretarista do Aude Saúde. Em um mês, 10 foram consertados e agora entregues para o H-Camp. O trabalho é uma parceria da UFG e do SENAI. Foi feito com a ajuda de voluntários e também doações. A equipe foi crescendo, hoje tem entre 35 e 40 pessoas envolvidas. Essas pessoas são voluntárias. Tivemos o apoio dessas pessoas e instituições, empresas, parceiras, que têm colaborado muito para que a gente possa atingir a nossa finalidade. Cada respirador deve salvar pelo menos 10 pacientes com coronavírus nos próximos 5 meses, considerando que cada um fique 15 dias no aparelho. Nós estamos estimando que esses respiradores disponíveis nesse momento vão salvar de 3 a 10 vidas, que é o período da pandemia de agora até outubro, a gente acredita, porque cada pessoa precisa do ventilador durante os 10 a 15 dias. Todos os respiradores recuperados passam por um teste de segurança rigoroso. Para que ele esteja apto para ser utilizado seguro no paciente. Então, além da calibração, a gente realiza também o teste de segurança elétrica. Esse equipamento é ligado ao paciente. Mais de 100 respiradores do Estado foram trazidos para o Senai e para o FG. 80 deles devem começar a ser consertados agora. Mas o projeto abrange também respiradores de hospitais particulares. O secretário estadual de saúde participou da entrega dos aparelhos. Dos 40 leitos de UTI do H-Camp, 19 estão ocupados. Ele agradeceu as doações e reforçou que se o isolamento social não voltar a subir, medidas mais drásticas serão tomadas nos próximos dias. Há uma predisposição em que haja um recrudescimento em relação ao isolamento social. Melhor seria que nenhum decreto precisasse ser editado para que houvesse essa ação. Outros 2 mil protetores faciais também foram entregues para a Secretaria de Saúde. Eles foram confeccionados com o molde trazido pela Associação de Ferramentarias do Brasil, que possibilita a montagem mais rápida.